Para a marcação de versos ou poemas presentes no corpo do texto, selecione toda a informação, inclusive título e autoria quando houver, e marque com o botão Verse Group. Feito isso, observe que o programa marcou automaticamente cada verso com o elemento Verse Line, inclusive a informação de autoria. Neste caso, vamos substituir este elemento pelo adequado. Posicionamos o cursor sobre o elemento que queremos excluir, vamos até o desenho da lixeira, excluímos o elemento, selecionamos a informação sobre a autoria e marcamos com o botão Atrib. O botão Atrib fica no primeiro nível do botão inicialmente utilizado, que foi o Verse Group. Dessa forma, finalizamos a marcação de versos. Araparte Araparte Obrigado.